Tudo era tão lindo, era tão bom Você me amava de montão Eu pedia toda hora E você falava no ouvido Faz gostoso só comigo Eu chamava nessa hora Deu uma saudade de você agora Samara, estou aqui lembrando de você lá em casa Eu pedia pra bater na sua cara Samara, te chamava de safada Tudo era tão lindo, era tão bom Você me amava de montão Eu pedia toda hora E você falava no ouvido Faz gostoso só comigo Eu chamava nessa hora Ai, 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 Samara Ai, 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 Samara Ai, 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 Samara Ai, 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 Samara Deu uma saudade de você agora Samara, estou aqui lembrando de você lá em casa Eu pedia pra bater na sua cara Samara, te chamava de safada Tudo era tão lindo, era tão bom Você me amava de montão Eu pedia toda hora E você falava no ouvido Faz gostoso só comigo, faz gostoso só comigo Eu chamava nessa hora Ai, 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 Samara 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 Ai, ai, Samara Ai, ai, Samara Ai, ai, Samara Obrigado.